Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal. É questão com a Banca FAO, lá na Prefeitura de Renascença, Paraná. Então agora, você aperta a pause, lê a questão com cuidado, com atenção, responde e depois volta pra cá. Então, vamos lá, leitura e resolução de mais uma questão aqui no canal. Sobre o tratamento do vetor, a definição a seguir diz respeito ao qual conceito? Consiste, vamos lá, consiste em que? Na aplicação de uma camada de inseticida, de ação residual nas paredes externas dos depósitos, situados em pontos estratégicos. Então aqui, a gente já sabe que não se trata de conceito de saúde, nem de doença, e sequer de ovoposição. Ou é tratamento perifocal ou tratamento patológico. Em pontos estratégicos, por meio de aspesor manual, com o objetivo de atingir o mosquito adulto, que aí pousar na ocasião do repouso ou da desova. Então aqui, a gente não está falando, de fato, do tal do tratamento patológico, que é tratamento de uma doença específica, e sim do tratamento perifocal. Professor, o que é o tratamento perifocal? Vamos lá, ele é uma técnica que é utilizada no controle de vetores em áreas endêmicas. Vamos lá, técnica utilizada para controlar vetores. E o que é que é, professor, de fato, na prática esse tratamento? Consiste, como o próprio enunciado esclareceu, na aplicação de inseticidas em pontos estratégicos, como caixas d'água, tanques, fossas e outros possíveis criadores que possam abrigar larvas e pupas do mosquito transmissor. Então, é uma técnica complementar ao controle do vetor adulto, que envolve a aplicação de inseticidas em larga escala, como fumacê. Então, onde é possível o mosquito adulto ir lá, pousar para desovar ou para repousar, você faz a aplicação do tratamento perifocal. Ele é uma medida importante no combate aos vetores em áreas endêmicas, mas deve ser acompanhado por outras medidas, como eliminação de criadouros, que é o básico do básico, e a conscientização da população sobre a importância de manter-se os ambientes livres de água parada. Então, está aqui. Uma paredezinha aqui na caixa d'água. Aí, joguei o inseticida. As partículas do inseticida estão lá. Quando o mosquito adulto vier, pousar, ele vai ser envenenado. A inseticida vai ter ação, porque a ação é residual, e ele vai falecer. É isso? Então, gabarito, letra B. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Valeu!